Você mora a descobrir que... Você tava caro só aqui... Eu gosto de... De homens... Tá filmando... Eu tô filmando... O problema é que ele tá filmando... Ele tá filmando... Eu tô sem cabiseta... Deixa eu fazer oração então... Essa mão que limpou a bunda dele agora é pouco... Como assim? Será que... Será que tu vai pro vídeo... Ele também... Vamos lá... Vou orar pessoal... Depois cê edita isso aí... Olha aí... Vou orar aqui galera... Deu... Presta atenção... Tu sabe... Mas de verdade mesmo... Continua firme aí... Cês sabem que... Tentando... Deus uniu a gente... Isso é maravilhoso... A gente já tem testemunho entre nós mesmo... De quanto isso tem... Significado pra nós... De quanto Deus tem fortalecido a nossa vida através disso... A esperança que Deus dá através da nossa amizade e tudo mais... Glória a Deus velho... Glória a Deus porque ele tem um propósito nisso tudo... E que a gente possa ser ousado cara... Então... Hoje foi irado... Deus abençoe mal... Então... Vamos orar aí... Agradecendo e continuar... A força é pra lutar galera... Nega tudo aí que o bichão vai trazer aí... Entendeu? Lemos a carne também... E vamos aí mano... A maior luta é contra nós mesmo... Aleluia... Não esquece... Vamos lá... Vamos... Pai... Muito obrigado Senhor... Obrigado porque o Senhor nos enche de... De bênção... De cuidados... Pai... E nós... Com certeza não sabemos o tanto que o Senhor nos protege... E... Enquanto o Senhor cuida de nós... Pai... Nós te agradecemos Senhor... Pelo dia de hoje... Pai... O Senhor permitiu que nós vivêssemos... Também... Porque... O Senhor está no controle de todas as coisas... Pai... O Senhor nunca perdeu o controle... Pai... A nossa vida é prova disso... Quantas vezes a gente já tentou sair dos Teus caminhos... E ir pelos nossos próprios caminhos... Mas... O Senhor sempre nos guarda... O Senhor sempre nos traz de volta... A gente não tem palavras para Te agradecer Pai... Porque... Nós somos como ovelhas Senhor... O Senhor... Quis... Desejou... Ser o nosso pastor... Aquele que nos ama e cuida de nós... Pai... Louvado seja o Teu nome Senhor... Só o Senhor é digno de louvor... Do nosso povo Pai... Da nossa galera... Eu peço Senhor... Que o Senhor nos fortaleça agora... Senhor... Fortaleça-nos para essa semana Pai... Onde o Senhor tem colocado... Cada um de nós Pai... Em São Paulo... Aqui em Campinas... Em Mineira... Nos trabalhos Senhor... Pai... Que a Tua luz brilhe através das nossas vidas... Senhor... Porque não há Deus... Não há motivo nenhum... Para que a gente viva Pai... Se não for pelo Senhor Pai... Não há maior prazer... Do que viver por Senhor Pai... Senhor... Transforma o nosso coração Pai... Transforma para que a gente possa olhar para o Senhor... E falar... Pai... A nossa alma... Anseia assim como a coce Pai... Em estar perto do Senhor... Em Te buscar... Só o Senhor Deus... Tem... Tem vida para nós Pai... Que os nossos olhos sejam abertos todos os dias Pai... Para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo Pai... Amém... 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 Amém...